Acabei de sair de duas partidas seguidas e as duas partidas do jogo de inverno, espero que essa daqui, o aleatório do golpe do inverno, vamos ver o que vai dar Tomara que não venha inverno, se vir inverno é muita zica Blitz eu comprei ele faz duas semanas, mas não é tão difícil de jogar com Blitz, tem que acertar o Q, que é o puxão, depois combate com o E E ultimo Não é tão difícil não Lá nós temos dois APs Eu e a Ri Garen, não sei o que o Garen vai fazer, se o cara vai fazer Tank Não sei, vão ver Depende dos talentos, mas é bem provável que ele faça Tank Tank Vida Muitos Trolls do Gelo se uniram em nome de Autoproclamado, Rei dos Trolls Ele vai fazer Tank Ele vai fazer Tank Então nós temos dois APs, um Tank Wokong Que é Dano Dano Tank Tank Off E o outro não lembro Localista Vamos ver Vamos ver Vamos ver qual que era ele O final vai ter bastante AP Não É o Trend O Trend também é Tank Tank Off A gente tem 3 Tank Off Eu também podia Tankar, mas vou fazer AP Pra ter dano né Se tiver muito Tank não tem dano O time Eu vou começar primeiro fazendo Um item de Residência Mágica Combinado com AP Pra dar uma segurada nessa Oriane e nesse Receiver Alcos Meu mouse está normal Ainda bem Tá dando uma travada Tá vendo? Vamos lá Pra segurar um pouquinho minha mana E... Eu acho que eu vou começar a fazer esse item Eu sou um Blitz O Blitz é muito chato Olha o meu dano Que eu tomei Olha o meu dano Errei Nossa, estou tomando muito dano Tive que correr porque eu ia ser focado ali Tive que correr porque eu ia ser focado ali Tomei Tomei Viu? O segredo do Blitz é puxar. Se eu puxei, o time tem que estar atento aí, só o puxão. O time está moscando, legal. O time está moscando. O time está moscando. Morreu. Errei. Errei. Errei o que? Errei. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, droga. Nossa, estou travando de novo nessa merda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O macaco está se matando. Vamos lá. 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 Travei. Vamos lá. 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 Vamos lá.